E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer esse lindo vaso decorativo, ok? Para você que está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou o Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FBS Construções. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, caso você não for inscrito aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos usar esse recipiente, esse outro aqui que é um pouco menor, eu coloquei as pedras para fazer o peso, vocês vão entender. E o gesso, uma colher e a água. Nós vamos começar aqui, ó, colocando a água, esse recipiente aqui, ele vai ser, por meio aqui de água está ok, dessa forma. Agora nós vamos colocar o gesso, sempre eu gosto de colocar a água primeiro e o gesso sobre a água. E assim fica melhor para a gente estar dissolvendo aí, né? E ele não virar aquelas pedras que secar muito rápido. Então, vamos colocar aqui, ó, até preencher. Ela encher a água aqui, ó. Na sequência, nós vamos mexer, dessa forma aqui, ó, quanto mais bate, aí que ele seca rápido, ok? Esse tipo de serviço aqui, a gente tem pressa para secar, é só bater bem batido. E aqui nós vamos vibrar aqui, ó. Por quê? Para não ficar bolhas ali embaixo. Vamos colocar aqui sobre o gesso. Não está ainda na quantidade ideal. Vamos colocar mais um pouco aqui, ó. Para quando a gente colocar, ele encher até em cima. Isso, dessa forma. E agora ele encheu. Vamos centralizar direitinho aqui, ó. Para não ficar torto, né? Essas pedras, justamente, é para ele não subir. E aqui vamos dar uns batinhos dos lados. Conferir direitinho. Tirar ali um excesso ali que fica pelas bordas, né? Para conferir, para ficar centralizado. E feito isso, com 30 minutos, é só remover. Aqui nós já tiramos na parte interior. Vamos tirar essa rebarba aqui, ó. Para facilitar na hora de tirar. Aqui é só colocar uma água quente. Como vocês estão vendo. Ali, ó. Ele já solta aqui, ó. Tem cuidado que a água está quente para não queimar os dedos. Aqui. Dessa forma. Isso. E puxar. E soltou. Então, feito isso aqui agora, vamos tirar daqui. Vamos tirar o restante de rebarba que ficou. Com a própria colher mesmo aqui. E vamos colocar dentro da água novamente, né? Para lavar. Passar uma lixinha. Aqui, ó. Agora, vamos passar uma lixinha d'água. De 180. Como vocês estão vendo. Nós tiramos um pedacinho ali. Vamos passar e fazer o acabamentinho aqui, ó. Lembrando que tem que ser uma lixa d'água, né? Porque você já passa e já lava. Aí, na sequência aqui, ó. Coloca para secar. Ok? E aí, após 10 dias, é só fazer a pintura. Aqui eu estou usando uma tinta amarela com algumas pigmentações de laranja. Como vocês estão vendo aí, essa cor aí. Vamos passar nele todo aqui. Só por dentro que não tem muita necessidade. No caso, se você querer, você pode estar passando por dentro também. Agora, eu vou fazer um detalhe aqui. Eu estou usando uma tinta preta, né? Para fazer a borda aqui. Para ficar com as duas cores. Mas, se você querer, você pode estar deixando aí em uma única cor também. Aqui, ó. Feito isso. Agora, nós vamos vir com a resina acrílica. Ela é uma resina incolor. Aparentemente branca, mas ela seca. Fica transparente. E dá esse brilho que vocês estão vendo aí. Muito bom mesmo. Se você gostou, já curta aí, né? Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva, se você não é inscrito ainda. Para você estar vendo outros vídeos como esse daqui. Tá bom? Então, é isso aí. Valeu. E até a próxima.